Música Cristina Ferreira colocou limites aos comentários de Cláudio Ramos na sua casa esta segunda-feira dia 15 quando abordava as críticas e agressões nas redes sociais. O vizinho é conhecido pelas suas duras críticas contra figuras públicas enquanto comentador social do Passadeira Vermelha e da TV Max e apesar de defender a nova estrela da SIC, sempre que pode, Cláudio comprou guerras com alguns amores de Cristina como o marido de Golxa, Rui Oliveira e Carolina Deslandes. Agora, a apresentadora mostrou que não há espaço para esses comentários na sua casa. Há diferenças entre dizer não gosto desse vestido, não lhe fica bem e agredir as pessoas dessa forma. Há pessoas que não aguentam e nós é que temos de ter noção. Acho que não se deve dizer nas redes sociais aquilo que não se diria a pessoa na cara. Argumentou Cristina numa discussão com Cláudio, Ana Marques e Catarina Beato, que durou mais de 20 minutos. Cláudio Ramos nunca é bem entendido com suas críticas, mesmo também o comentador Serginho. Cláudio Ramos, como também o comentador Serginho, não tem papas na língua. Inconvenientes, por vezes, ultrapassam o limite da boa educação. Foi assim que acabaram por ficar conhecidos dos portugueses. A ambição e a grande competitividade acabou por criar desentendimentos entre os dois. Instalou-se uma permanente hostilidade que perdura até os dias de hoje. Neste momento, a trabalhar em estações de televisão diferentes, Serginho na TVI e Cláudio Ramos na SIC, as farpas lançadas mantêm-se e parecem estar a subir de tom. Recorde-se que o comentador da TVI referiu-se ao rival como se esse fosse o cão de Cristina Ferreira. Apesar das críticas, o vizinho da apresentadora da SIC preferiu ignorar as ofensas. Coisa rara em Cláudio Ramos. Diga-se.